E se o Telegram aí não tá recebendo notificações, nesse vídeo aqui eu te ensino, passa algumas dicas pra você e pode ser que dá certo, pode ser que não. Estou tentando ajudar. Vamos lá então, direto ao ponto. Primeiramente você acessa o teu Telegram. Tem três pontinhos do lado, vou fazer de forma rápida, você vai vendo com atenção e fazendo ao mesmo tempo. Três pontinhos, você acessa as configurações do seu aparelho, vai descer e procurar por notificações e sons. Acessei aqui, beleza. O que você vai fazer é que, nos casos, o teu Telegram não recebe notificações de maneira nenhuma. Notificações de chats, beleza, chat. Aí você vê se tá desmarcado essa opção aqui. Se tiver desmarcado, você marca. Se tiver desmarcado isso aqui também, aí você marca, beleza. Se tiver desmarcado isso aqui também, você marca, pra ficar azulzinho, beleza. Desce lá embaixo, beleza. Se tiver desmarcado isso aqui, você marca também. Se tiver essa opção desmarcada aqui, você marca também. E notificações no aplicativo. Se tiver desmarcado essa opção isso aqui, você marca também, beleza. Aí você, essas opções aqui, se tiver todas desmarcadas, você marca tudo. Prevas no aplicativo, vibração no aplicativo, contato entrou no aparelho da câmera, você marca. Se tiver tudo desmarcado, você sai marcando tudo. Essa é a possibilidade aqui de repetir notificações. Se o seu tiver nunca repetir, coloca aí, pelo menos aqui, ó, em uma hora, beleza. Coloca aí, se tiver em nunca repetir. Beleza. Fazendo isso aí, você pode voltar lá. Tenta fazer, mandar, pega o teu telefone, manda a notificação pra você, manda a mensagem pra você, pra ver se você recebe. Se mesmo assim você fez isso aí e continuar, você vem aqui, ó, no Play Store e procura por Telegram, beleza. Você vai fazer o seguinte, você vai verificar pra ver se não tem alguma atualização disponível aqui pra você estar baixando. Se tiver que atualizar, você atualiza o aplicativo, espera baixar a atualização e depois você volta lá que vai tá tudo certo, beleza. E se eu for finalizar o vídeo aqui, comenta abaixo desse vídeo aí se você conseguiu e finaliza o vídeo aqui.